Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Você que está presente aqui no Santuário e você que nos acompanha nos meios de comunicação. Bem-vindos. Hoje, segunda-feira, quinta semana do Tempo Comum. Jesus percorre todas as aldeias do território de Genezaré. As pessoas que estão sofrendo se aproximam dele. Nele encontram a saúde, a paz e a vida. Na alegria de filhos amados por Deus e por Nossa Senhora, fiquemos em pé para iniciarmos a Santa Celebração com o Canto de Entrada. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda igreja subiremos ao altar do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia para todos. Bom dia. Sejam bem-vindos, queridos devotos de Nossa Senhora. Que bom nos encontrarmos nesta manhã de segunda-feira, aqui na casa da Mãe Aparecida. Saúdo também você que em sua casa reza conosco através do canal do Santuário Nacional no YouTube e através do aplicativo Aparecida no canal Aparecida ao Vivo. Unidos na fé, unidos na devoção. Acolho ministros, leitores que se colocam com muito amor para servir o altar de Deus. Temos também a presença de um seminarista, diácono e sacerdote. Pediria que eles nesse momento se apresentassem. Eu sou o diácono Felipe, da Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. Padre Emerson Antônio da Silva, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Suzano, Diocese de Mogi das Cruzes, São Paulo. E na alegria de estarmos reunidos como igreja, a família da fé, rezando com Nossa Senhora. Vamos dar uma bonita salva de palmas, nossa acolhida fraterna, a quem está aqui na Basílica e a quem reza conosco de sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Jesus, buscamos o perdão do Pai. Que a misericórdia de Deus toque o nosso coração. Que sejamos verdadeiramente discípulos do Cristo. E que possamos realizar na vida das pessoas aquilo que por amor Jesus realiza na nossa vida. Pelas vezes que não levamos para o outro aquilo que no altar Deus colocou no nosso coração. Vamos humildemente pedir perdão. E que a misericórdia do Pai nos faça missionários do Seu Reino. Cantemos. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Todos na fé. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Jesus tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade intercedendo por nós ao Pai Tem de piedade de nós Deus Pai de bondade, no vosso altar colocamos nossa vida Tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza para a vida eterna Amém Oremos Vê lá, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias, Salomão convocou, junto de si em Jerusalém, todos os anciãos de Israel Todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel Afim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão No mês de Etanim Ou seja, no sétimo mês durante a festa Vieram todos os anciãos de Israel E os sacerdotes tomaram a arca E carregaram-na junto com a tenda da reunião Como também todos os objetos sagrados que nela estavam Quem os carregava Eram os sacerdotes e os levitas O rei Salomão e toda a comunidade de Israel Reunida em torno dele E molavam diante da arca Ovelhas e bois Em tal quantidade Que não se podia contar nem calcular E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor Ao seu lugar No santuário do templo Ao santo dos santos Debaixo das asas dos querubins Pois os querubins estendiam suas asas Sobre o lugar da arca Cobrindo a arca e seus varais por cima Dentro da arca Só havia as duas tábuas de pedra Que Moisés ali tinha deposto no monte Oreb Que o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel Logo que saíram da terra do Egito Ora Quando os sacerdotes deixaram o santuário Uma nuvem encheu o templo do Senhor De modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções Porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor Então Salomão diz O Senhor disse que habitaria numa nuvem E eu edifiquei uma casa para a tua morada Um templo onde vivas para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus Sube Senhor Para o lugar de vosso pouso Nós soubemos que a arca estava em Éfrada E nos campos de Laar A encontramos Entremos no lugar em que ele habita Ante o escabelo de seus pés O adoraremos Subi Senhor Para o lugar de vosso pouso Subi Senhor Para o lugar de vosso pouso Subi vós Com vossa arca poderosa Que se vistam de alegria os vossos santos E os vossos sacerdotes de justiça Por causa de Davi Por causa de Davi O vosso servo Não afasteis do vosso ungido A vossa face Subi Senhor Para o lugar de vosso pouso Aleluia 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 Jesus pregava a boa nova O reino anunciando E curava toda espécie de doenças Entre o povo Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Aleluia Aleluia Glória a vó Senhor Deitados em suas camas Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava E nos povoados, cidades e campos onde chegavam Colocavam os doentes nas praças E pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste E todos quantos o tocavam ficavam curados Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Como é bom ouvir a palavra de Deus Porque é palavra que traz esperança para a nossa vida É palavra que toca com o dom do amor nosso coração E nos fortalece E o Santuário da Mãe Aparecida É um lugar especial De ouvir a palavra de Deus Guardar no coração a palavra do Senhor E permitir que esta palavra Transforme nossa vida Nos fortaleça diante de nossas fraquezas Nos console diante de nossas tristezas E nos revista de esperança Nós estamos na quinta semana do tempo comum É momento onde rezamos o Cristo missionário do Pai É Jesus que na força do Espírito que o consagrou Vai realizando a obra de Deus Vai realizando a obra de Deus em nossa vida Principalmente a ação em favor da libertação da vida A vida escravizada pela dor Pela doença A vida escravizada pela pobreza A vida escravizada pelas injustiças A vida escravizada pela perda do amor e pela falta de esperança Como é bonito saber Que Jesus com o seu olhar Enxerga o nosso coração A sua compaixão o move E ele vai ao nosso encontro Quando o sofrimento parece querer tirar o que a nossa vida significa Quando a dor e as injustiças começam a destruir nossos sonhos Quando carregando pesados fardos Nós quase ficamos paralisados Mas Jesus vem Com sua palavra que liberta Com o seu gesto de amor E restaura em nós A grandeza da esperança Porque é a esperança Que faz com que a gente continue o nosso caminho Sem desanimar Sem desistir Sem olhar para trás Porque mantemos o nosso olhar fixo no Senhor Ao longo dessas cinco primeiras semanas do tempo comum Nós vimos vários gestos que Jesus realizou Em favor da libertação da vida Para que o sofrimento não diminua E nem destrua o significado e o valor da vida de nenhum ser humano Nós vimos Jesus que lá em Caná Realiza o seu primeiro sinal Transformando a água em vinho Para que nunca falte no coração humano o amor Que é a razão da alegria e a razão da festa Deus vem para realizar no coração humano O milagre do amor Lá na sinagoga em Cafarnaum Aquele homem escravo Possuído por um espírito mau Jesus o liberta E ele volta a viver novamente Viver em plenitude Como Deus quer Jesus veio para que todos tenham vida E a tenham em abundância Também na sinagoga em Cafarnaum Jesus vai curar aquele homem que tinha a mão seca Um homem sofrendo Mas os que estavam lá na sinagoga rezando Pouco caso faziam Indiferentes Não se comprometiam Ninguém se movia para ajudar Mas Jesus enxergou a dor daquele homem Se aproximou E deu a ele a graça de ser curado E lá na sinagoga em Cafarnaum Jesus vai nos ensinar uma bonita lição Nenhuma lei religiosa É maior do que a misericórdia E se Deus se move de amor e compaixão por nós Em nossa dor Em nosso sofrimento Em nosso pecado Nós também devemos nos mover de compaixão Pelo nosso semelhante que sofre Não é mais tempo de ficar de braços cruzados Apenas assistindo a dor do outro É tempo de se comprometer com a vida das pessoas Porque todos podem fazer um gesto Para levar esperança E diminuir a dor do seu irmão que sofre Se realmente o amor dele nos toca Se o amor dele nos curou Se o amor dele nos transformou Nós somos capazes também de realizar o bem Em favor do nosso semelhante Diante de alguma dificuldade e sofrimento que ele enfrenta A misericórdia é a maior lei religiosa Que tem que guiar o nosso coração E nos mover ao encontro do nosso próximo E na última semana Nós vimos aquela bonita ação de Jesus Que cura a mulher que há 12 anos sofria de hemorragia E a curou unicamente pelo toque que ela fez no manto dele Lembremos da cena Jesus caminhando, descendo do barco Uma multidão atrás do Cristo De repente alguém toca nele E Jesus fala Quem me tocou? Os discípulos dizem Mas Senhor, todo mundo aqui te tocou Olha a muvuca Olha a aglomeração Jesus diz Alguém me tocou de um jeito diferente Alguém me tocou com fé E a mulher que o tocou com fé se aproxima E Jesus olha para ela e diz Tua fé te curou Que bonito as pessoas acreditarem Que o simples fato de tocar no manto de Jesus Já é caminho para a cura Fé Jesus que dá vida nova Filha de Jairo Jesus que mostra que naqueles cenários Onde a vida parece não mais ser possível Onde a vida parece estar perdendo Onde a morte parece ser a força maior Jesus com seu amor e sua presença Nos dá uma nova possibilidade de viver Disse Pai, mãe A filha de vocês apenas dorme E esses sinais que Jesus vai realizando Em favor da vida Vai fazendo com que As pessoas que estão tocadas Pelas mais variadas realidades de dor Procurem o Cristo E o Evangelho começa com uma frase muito bonita Ele diz Assim que Jesus desceu do barco A multidão o reconheceu Nós vimos no Evangelho Que até os discípulos de Jesus Tiveram dificuldade em alguns momentos De reconhecer Jesus Lá na cena em que os discípulos estão no barquinho em alto mar O barquinho balançando para lá e para cá Pelo mar revolto Pelo vento forte Jesus vem caminhando sobre o mar Os discípulos olham para ele E acham que é um fantasma Até os discípulos tiveram dificuldade De reconhecer Jesus Mas o Evangelho vai dizer Aquela multidão Quando viu Jesus descendo do barco Na margem O reconheceram E no coração deles Tocado pela fé Eles pediram que Jesus Tocasse neles Porque acreditavam que um único toque de Jesus É capaz de devolver esperança Para a nossa vida Aliviar nossa dor Nos fortalecer para carregarmos a nossa cruz Devolver o valor sagrado Que a vida de toda pessoa tem Um simples toque de Jesus Mas se nós o deixamos tocar pela fé E o Evangelho narra que muitas pessoas Também viviam a bonita dimensão da solidariedade Aqueles que tinham familiares enfermos Amigos enfermos Levavam os enfermos para as praças Para que Jesus passasse E tocasse na vida ferida Na vida machucada E todos eram curados Porque reconheceram o Cristo E pela fé Permitiram que Jesus os tocasse Toda esta ação bonita do Cristo Em favor da vida Da cura Da libertação Da esperança Acontece Se nós também hoje Fomos capazes de reconhecer Ele que está presente no meio de nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Não pode ser apenas uma resposta Porque decoramos Não pode ser apenas uma palavra na boca Dizer que Jesus está no meio de nós Tem que ser a mais profunda convicção Do nosso coração Ele está no meio de nós Reconhecer isso em todos os momentos Como aquelas pessoas do Evangelho Reconheceram Jesus Levaram doentes Para que Cristo pudesse tocar nos enfermos Porque acreditavam O amor dele É capaz de libertar a minha vida A fé Reconhecer o Cristo Saber que Ele está presente Até no momento da maior dor Que você passa na vida O Cristo está ao nosso lado Então o amor dele pode nos restaurar O amor dele nos faz vencer O amor dele nos faz permanecer No valor sagrado da vida Que Deus deseja para todos nós Agora poderiam me perguntar Mas padre Como nós podemos Como nós podemos Tocar no Senhor E você deixa que o Cristo Traga a misericórdia do Pai Toque a sua vida Cure o seu interior O sacramento da unção dos enfermos Quando Jesus toca na realidade Da carne que sofre Da carne que está ferida Da carne que está machucada E fragilizada E na grandeza do seu amor Restaura a saúde Devolve força ao corpo Fortaleza ao espírito Os sacramentos São pela fé Maneiras especiais De tocarmos no Senhor E de deixarmos que o seu amor nos toque E pela fé Acontece a cura A libertação Reconheçamos então O Cristo Presente em nossa vida Em todos os momentos Na fé Deixemos que Ele nos toque Com sua palavra Com o seu amor E que movidos pela fé Nós também possamos Tocar no Senhor Sabendo que Ele reconhece Quem o toca com fé E mesmo antes de você Pronunciar uma palavra Pedindo algo Jesus já sabe Do que você precisa E se existe fé No seu coração A bênção Tocará a sua vida Que Maria Aquela que em todos os momentos Reconheceu a presença de Deus Aquela que mesmo diante da cruz Não se desesperou Porque sabia que Deus Segurava a sua mão Que ela dê a todos nós Que vivemos aí Experiências difíceis Dores Enfermidades Perda de familiares O desemprego Tantas realidades Que nos causam dor Não só na carne Mas também a dor na alma Jesus está no meio de nós Deixe Ele tocar em você Curar a ferida Que te faz sofrer Para que você viva Aquilo que Deus deseja Uma vida prena Uma vida em abundância Por isso vamos nos colocar de pé Como a multidão do Evangelho Que queria tocar no Cristo E ser tocado pelo amor do Cristo Vamos na fé pedir Toca Senhor em nossa vida Com o seu amor Toca na nossa família Toca em tantas pessoas Que estão sofrendo nos hospitais Pelo Covid E por tantas outras enfermidades Toca as pessoas Que estão paralisadas Pela depressão Pela síndrome do pânico Toca Senhor Aquelas pessoas Que quase estão perdendo a fé Toca aquele casamento Que precisa de diálogo E perdão Para que a união Seja restabelecida Toca Senhor Quem está perdendo O significado da vida E restaura em nosso coração A certeza e a grandeza Do seu amor Na fé peçamos Toca Senhor Toca Senhor Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Mais uma vez Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com o teu amor Com o teu amor Que bonito Deus nos tocou com sua palavra Senhor Queremos agora Queremos agora tocar o coração de Deus Com as nossas preces E após cada pedido rezado Aqui no altar É Jesus que diz É preciso ter fé Para que o milagre aconteça É na fé que nós pedimos Para ouvir do Cristo A bonita palavra Tua fé Tua fé Tua fé te curou Por isso vamos rezar Senhor Senhor Fortalecei nossa fé Todos Senhor Fortalecei a nossa fé Olhai com vossa bondade Para todas as pessoas Que estão sofrendo E que precisam de vossa misericórdia Senhor Fortalecei nossa fé Educai nossas comunidades No acolhimento fraterno Na escuta do Evangelho E na vivência solidária Senhor Fortalecei nossa fé Tornai fecundo de vida E de libertação O trabalho dos que se colocam ao lado Dos marginalizados E empobrecidos Senhor Fortalecei nossa fé No silêncio do seu coração Eleve a Deus a sua prece Reze por você Pela sua família E por pessoas que você conhece Que passam por alguma dificuldade Essas pessoas contam Com a nossa oração fraterna Rezemos então Por nós E por tantos que precisam Das nossas orações Toca, Senhor Toca, Senhor Com o teu amor Com o teu amor Acolhei, Senhor Nossa oração Socorrei-nos em todas as nossas necessidades E fortalecei-nos com o dom do vosso amor Isso vos pedimos Por Cristo nosso Senhor Amém Queiram sentar-se Momento de colocar Momento de colocar no altar de Deus Os nossos dons Com o pão e o vinho Oferecemos a Deus Nossa vida Aquilo que colhemos Na caminhada da nossa fé Por isso, neste momento De ofertório Coloque no altar de Deus Também seu coração Sua família Tudo aquilo que você traz No altar da sua vida Você que também deseja Aqui no santuário Fazer a sua doação Para ajudar a cuidar Da casa de Nossa Senhora Em nossa obra evangelizadora Estamos rezando aqui no santuário Mas conseguimos levar A mensagem de Aparecida Para tantos lares Para tantos corações Através dos nossos meios De comunicação Isso é possível Graças a sua contribuição Desde já Por sua partilha de amor Nosso muito obrigado Nossa gratidão Você que reza conosco Em sua casa Através dos nossos canais digitais Torne-se membro Da família dos devotos 0300 210 1210 Enquanto entregamos a Deus Os dons E nas mãos dele Colocamos nossa vida Pela fé Cantemos com alegria Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos com os irmãos Compartilhar Queremos nesta hora Diante dos irmãos Comprometer a vida Buscando a união Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar O que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos com os irmãos Compartilhar Sabemos que é difícil Os bens compartilhar Mas com a tua graça Mas com a tua graça Queremos dar Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas com a tua graça Mas este pouco Nós queremos com os irmãos Nós queremos com os irmãos Compartilhar Olhando o teu exemplo Senhor Vamos seguir Fazendo o bem a todos Sem nada exigir Sabe Senhor Sabe Senhor O que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos com os irmãos Compartilhar Rezemos irmãos e irmãs Para que a oferta do pão e do vinho A partilha de amor Que o teu coração fez neste altar Que tudo seja Um sacrifício da nossa fé Acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Que criastes o pão e o vinho Para alimento da nossa fraqueza Concedei que se tornem para nós Pão da vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vós vivemos Em vós vivemos Nos movemos e somos E ainda peregrinos neste mundo Não só recebemos todos os dias As provas de vosso amor de Pai Mas também possuímos já agora A garantia da vida futura Possuindo as primícias do Espírito Por quem ressuscitaste Jesus Dentre os mortos Esperamos gozar um dia A plenitude da Páscoa eterna Por esta razão Com os anjos E com todos os santos Nós entoamos um cântico novo Para proclamar a vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Osana nas alturas Osana 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 nas alturas Osana 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 nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Reconhecemos Jesus presente no meio de nós Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos de estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Como a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com santos apóstolos e mártires E todos os que nesse mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Estendendo a sua mão para o altar Neste bonito desejo De tocar no Senhor Mas sermos também tocados Pelo dom do seu amor Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém A oração também é um meio fundamental Para que Deus possa tocar na nossa vida e nos abençoar Porque quando rezamos, deixamos Deus realizar a sua vontade em nós E a vontade de Deus é que tenhamos vida plena em seu amor Então rezemos, como Jesus nos ensinou, na força da fé Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja E dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai verde como o Senhor é bom Feliz quem no seu amor confia Eis o Cristo, Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Que o corpo e o sangue do Cristo nos fortaleçam Para vivermos nossa missão neste mundo Sendo o amor que conforta a vida dos irmãos que sofrem E que o Senhor um dia nos conduza Para a vida eterna Amém Oh, sois o caminho O caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Nós somos caminheiros que marcham para os céus Jesus é o caminho que nos conduza a Deus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Da noite e da mentira, das trevas para a luz Busquemos a verdade e a vida Verdade é só Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Pecar é o caminho, a verdade e a vida Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz Tem vida só quem segue os passos de Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida As almas peregrinas que marcham para a luz Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu O pão da alegria descido do céu Oremos Ó Deus, Vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice Fazem-nos viver de tal modo unidos em Cristo Que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos Para a salvação do mundo Por Cristo nosso Senhor Amém Maria é uma forma tão carinhosa de Deus tocar na nossa vida Seu olhar maternal que nos acompanha Seu coração que conhece as nossas necessidades Voltemos então em nossa devoção Voltemos então em nossa devoção Nosso olhar para a imagem da mãe aparecida aqui no santuário Estenda a ela sua mão de filho e filha Pedindo bênção, proteção Para você, para sua família Para tantas pessoas Por quem você reza E pede uma bênção especial E juntos ao seminarista da Diocese de Mogi das Cruzes O Laílson Vamos renovar a consagração de nossa vida A mãe aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios da vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que, depois de Deus Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Antes da bênção final A bênção aos objetos religiosos De piedade e devoção Que você traz ao santuário Para levar como um sinal Da sua visita de fé A casa da Mãe Aparecida E que este sinal recorde sempre ao teu coração Que Maria também é Mãe em sua casa É Mãe cuidando da sua família E que lá em sua casa Você sempre possa reconhecer A presença de Jesus Na sua vida A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ó Deus Cuja palavra santifica todas as coisas Abençoai A água Velas Terços Medalhas Pingentes Crucifixos Correntinhas Pulseiras Pulseiras Fitas Chaveiros Alianças de matrimônio Alianças de noivado Imagens de Nossa Senhora Dos anjos Dos santos Crucifixos Quadros Bíblias A chave da sua casa A chave do seu automóvel Sua carteira de motorista Sua carteira de trabalho Seus documentos pessoais Roupas Remédios Fotografias de familiares E amigos Que tudo aquilo que na fé Você está apresentando Diante do altar de Deus Neste santuário Que todos estes objetos Sejam na tua vida Um sinal De que o amor de Deus Sempre te acompanha Tudo podemos Naquele que nos fortalece E que Deus derrame sobre a sua vida Benção e proteção Abençoe seu lar Abençoe a sua família Que Deus conceda a todos Saúde na alma Paz no coração Saúde e força Em seu corpo Isso vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Durante o canto final Nossos ministros irão Aspegir aos objetos Abençoados Com água benta Obrigado Aos que participaram aqui Ao padre Ao diácono Ao seminarista De Mogi das Cruzes Obrigado aos ministros E leitores Que serviram ao altar Obrigado a você Querido Romeiro Querido devoto Pelo bonito Testemunho de fé E você Que rezou conosco Em sua casa Através dos nossos Canais digitais Que a benção de Deus Permaneça em todos nós O Senhor esteja Convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Por intercessão De São José Desça sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua Romaria E sobre todas as pessoas Por quem o seu coração Rezou A benção do Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com vossas vidas E de em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças A Deus Com os nossos braços Lá no alto Uma bonita salva de palmas A Nossa Senhora Viva Mãe Aparecida Viva Viva os Romeiros De Nossa Senhora Viva Viva Jesus Cristo Viva Cantemos Socorre-nos Oh Maria Noite e dia Sem cessar Os doentes E os aflitos Vinde, vinde Consolar Vosso olhar A nós movei Vossos filhos Protegei Oh Maria Oh Maria Vossos filhos Socorrei Viva Jesus Cristo Viva Jesus Cristo